Seja um sócio torcedor, seja Botafanático. Ajude o fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da rede de vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou Botafanático, e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático. Olá, boa tarde, Mazola, tudo bem? Boa tarde. Você teve já o primeiro contato com o Elenco. A sua apresentação foi na terça-feira. Alguns dias já de treinamento. Qual que dá para dar... Que tipo de expectativa para o torcedor em relação a essa partida importante contra o Santos? A expectativa é boa. Eu costumo sempre ter um pouco de ponderação em qualquer avaliação de treinamento. O resultado final é o que nós vamos apresentar no jogo de domingo. Mas o mais importante é que eles estão muito... Demonstraram um empenho muito grande no trabalho, uma entrega total e a capacidade de adaptação muito rápida à nossa metodologia de trabalho, que era um pouco diferente do que vinha se realizando aqui no clube. Nesses poucos dias já foi possível conhecer os jogadores, conhecer bem a equipe? É, eu os conhecia de campo, né? Não... Eu tinha trabalhado... Trabalhei com alguns aqui só, né? Os meninos da casa... Eu só tinha visto os meninos até São Paulo, não acompanhei Copa Paulista. Mas deu sim. Deu e a gente tem uma... Já uma experiência também de usar algumas ferramentas, né? Para que a gente possa adiantar essa situação de conhecer, de se adaptar ao melhor estilo, a melhor forma de jogar de cada um. Já pensou em alguma mudança? Vai fazer alguma mudança em relação ao que o técnico vinha fazendo no anterior? É, nós... A princípio, o esquema... O esquema tático, o posicionamento, não deve mudar muito, não. Não tem como mudar, assim, né? Fazer grandes alterações drásticas. Mas algumas peças individuais, muito provavelmente, a gente vai dar alguma mexida que no nosso entender, nós precisamos aumentar um pouco mais a dinâmica da equipe, colocar um pouco mais de velocidade na equipe e principalmente para esse jogo do Santos, aumentar muito a velocidade nas laterais do campo. Mas, Ola, você tem o desfalque do Alisson, que está fora por causa da expulsão. Num treinamento, você colocou o Bruno Costa, que já fez essa função. Mas depois, você testou os meninos, o Carlos Henrique e o Mancini. Já tem na sua cabeça essa peça aí? Você já pode revelar? Nós temos ainda dois trabalhos, né? Hoje e amanhã, que vão ser realmente os trabalhos que vão finalizar ou definir a equipe. Durante a semana, a gente procurou observar qual era o melhor casamento de duplas ali, né? Então, agora, a partir de hoje à tarde, nós vamos definir. Existe, vamos dizer assim, uma possibilidade de a gente não improvisar mais que uma posição. A gente sabe que o Eli tem um pouco mais de dificuldade, ele está tão bem ali do lado direito, a gente sabe que o Eli tem um pouco de dificuldade de jogar do lado esquerdo, a gente sabe que o Carlos tem um pouco mais de dificuldade de jogar do lado esquerdo, né? Então, a tendência é que a gente defina entre Matheus, optar por uma maior experiência, uma maior rodagem, um jogador que eu conheço. Eu não conhecia o Matheus, vinha conhecê-lo aqui, mas o Bruno eu conheço, de Série B, de Atlético Paranaense. E a gente vai procurar não deslocar, no caso, um zagueiro destro para aquele lado cajunto. No treinamento de ontem, você chamou alguns jogadores experientes antes do início, Jean Carlos, Sorriso, você conversou com o Léo também. Dá para falar um pouquinho desse conteúdo, porque você vai precisar desse jogador também, mesmo não jogando, para motivar o elenco, que é muito jovem também, né? É de praxe, isso aí faz parte da nossa conduta de trabalho. Eu sempre gosto, às vezes, de fazer uma conversa individual com o atleta. Você, olho no olho, você consegue extrair alguma coisa a mais, consegue ter uma percepção melhor de quem você está lidando, né? Assim como fiz com os mais experientes também, durante a semana, fiz com os mais jovens também, uma garotada boa, uma garotada que está muito entusiasmada e com muita vontade de vencer na vida. Isso é uma conduta normal que a gente usa em todos os clubes que a gente trabalha. Mas, olha, o adversário Santos vem sem o seu treinador, né? Perdeu o treinador e, possivelmente, com o técnico interino. O que dá para o Botafogo aproveitar essa vantagem, assim, podemos dizer, que o Santos vem sem o seu treinador? Não, mas é... O auxiliar vai... está no clube há um bom tempo, né? E... eles não devem mudar muito. Sinceramente, eu não acredito que vão mudar muito a forma de jogar, porque está dando certo. O problema da troca de treinador lá não foi dentro do campo, o problema foi fora do campo. Então, a gente não acredita que vai mudar muito a forma de jogar, o sistema de jogo deles e, provavelmente, devem entrar o Gabigol no lugar do... o Gabriel no lugar do... do Robinho e o Gustavo no lugar do... do... do zagueiro lá que está suspenso. Do... Brás... David Brás. Pegando carona na pergunta dele, além do Anderson Moreira, que foi demitido essa semana, também o Santos vem sem a principal estrela, que é o Robinho, né? Isso motiva seu time, o que que pode ajudar nesse momento? Sem o Robinho. Rapaz, num clube dessa... um plantel daquela extensão, daquela qualidade, é lógico que o Robinho está num momento fantástico, é... mas eles têm peça de reposição à altura. Então, aquilo que eu falei ao princípio, a gente... eu, pelo menos, estou esperando não pouca mudança da forma de jogar e do conteúdo de jogo do Santos. O Meias, Roberto, ele estava sendo pouco aproveitado, ficava muito no banco, você pretende escalar ele agora como titular? Vamos ver. Vamos ver, mas é um jogador que eu espero, sinceramente, eu espero que ele possa nos ajudar muito mais do que eu fiz até agora. Um jogador que realmente eu admiro, que eu gosto e que está trabalhando bem. Está trabalhando bem. E a gente vai... vai... espera ter um aproveitamento maior com o Zé. E só para terminar, a dupla de ataque também não está definida ainda, ou já está? Para o que você já... Não, é aquilo que eu te falei. Não tem nada definido ainda. Música 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 Música